E assim vocês vão dar pé na estrada Como ele eu danço com você O que você dançar O que você deixar o sol bater nos seus cabelos Verdes, sol sereno, couro em prata Saí bem longe, sol semente madruga Eu vivo em qualquer parte do seu coração Se você deixar o coração a desenho Se você deixar o coração a desenho Se você deixar o coração a desenho Se você quiser Eu danço com você Meu nome é nuvem Meu nome é nuvem Meu nome é nuvem